Você já pensou no que o sol, a poluição diária e as mudanças climáticas podem fazer com a sua pele? Bem, isso está prestes a mudar. O novo CC Cream da Vult veio para tratar e proteger sua pele com tecnologia antipoluição, proteção solar e ação antioxidante. Agora ficou fácil cuidar da pele estando mais bonita todos os dias. O clima e a poluição não são mais um problema. Novo CC Cream Antipoluição 10 em 1. Vult. Vult.